na mesma situação que o traficante é que aqueles que caçam as aves também são colocados né então por isso que eu estou aqui fazendo essa Live como uma forma de repudiar essa falta de informação ou esse adendo que tá faltando nessa exposição aqui realizada realizada por esta ONG aqui no caso a Amparo Silvestre né então eu quero chamar a atenção de vocês porque nós precisamos conversar a esse respeito Olha só quem são as pessoas que estão por trás da ONG né eu já fui de fiz uma boa pesquisa aqui eu dei uma procurada que isso é a Juliana Camargo e também é a Marcela Beckham são duas pessoas excelentes são são pessoas ricas famosas enfim são modelos são pessoas biólogas ou seja são pessoas que estão por trás dessa ONG né aqui tem elas conversando com Rony Bono em entrevista que elas deram eu assisti tudo aqui para entender do que que se trata e também tem aqui um vídeo do meu amigo do Daniel Daniel do laço do passarinheiro ele foi lá com a filha dele e ele filmou essa exposição e o que ele veio aqui ele fica estarrecido né ele fica estarrecido porque não tem nenhum adendo não tem nada que faça a diferença entre o criador legalizado entre o criador que cria de forma legal para aqueles que são caçadores ou seja quando ela escolhe aqui as gaiolas né quando ela coloca aqui as gaiolas ela está colocando todo mundo na mesma situação e aí o que que acontece isso é ruim isso é ruim porque tá denegrindo os criadores que cria honestamente que não é traficante que não são bandidos e que não fazem mal a natureza bom eu quero chamar aqui a atenção de vocês eu vou colocar agora o link para vocês aqui os criadores já poderem entrar aqui na nossa Live deixa eu colocar aqui o nosso cria honesta eu vou colocar aqui não é traficante que não para você participar presta atenção que o link vai ser colocado aqui agora presta atenção aí tá você já pode começar a entrar olha só tá entrando aí entra aqui os criadores eu quero conversar com vocês e quero saber a sua opinião a respeito dessa dessa exposição que a gente pode chamar uma exposição aí mal contextualizada né pessoal mal contextualizada ou seja o que eles estão falando aqui segundo o que eu apurei aqui nessa exposição eles não estão denegrindo os criadores eles estão mais ali voltando por algoritmos né a exposição tá tratando ali de pessoas que dão like em vídeos que a gente vê no Instagram no Facebook de pessoas que expõem animais e da fauna silvestre de forma até criminosa